bom então pessoal no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui é uma tinta piso que a gente vai tá fazendo e é onde a gente vai tá usando o pigmento em pó tá porque as pessoas me pediram muito para mostrar aqui uma tinta né fazendo aí usando com pigmento em pó e isso aqui pessoal ó é o seguinte o primeiro passo você vai pôr aqui ó aqui a gente tá com um litro de água tô aqui com as medidas certinho aqui nós temos de água então a gente vai pôr aqui ó não vai pôr aqui todo vai com um pouco aqui por enquanto né e aí você vai vir com xadrez ó põe ele primeiro aqui e depois de pôr ele aqui você vai mexer tô usando da cor azul você pode usar de qualquer outra cor tá bom vai misturar bem ó que ele é um pozinho até sem nenhum pó e aí a quantidade aqui pessoal de argamassa argamassa que eu tô usando é argamassa c3 aí vai ter um monte de mimimi aí falando que essa tinta vai ficar mais cara né usando argamassa e tudo não só não fica não porque que uma lata de tinta de 3 litros e 600 aqui na minha cidade tá 130 reais tá uma tinta boa e para você pintar um piso então a gente vai fazer uma caseira que vai ficar muito mais em conta então tá aqui um quilo de argamassa ac3 tá presta bem atenção nas medidas e aí eu vou continuar mexendo olha aí vamos pôr mais água coloquei quase um litro todo né mas ainda não foi o litro todo agora pessoal tá aqui ó 200 ml de cimento para cada um quilo de argamassa você vai por 200 ml de cimento tá se você for por cinco quilos de argamassa você vai por um quilo de cimento tá bom qualquer cimento tá tem que ser cimento mexer bem aqui pessoal a consistência dela ó já tá só que aqui a gente vai por agora a cola tá a quantidade de cola aqui a gente tá pondo 100 ml de cola 100 ml de cola para um quilo de argamassa tá bom e aí vocês vão fazendo assim por diante o cimento novamente e aí a gente vai por ó tira toda a cola aqui aqui pessoal que colocou usando vocês podem usar cola de madeira vocês podem usar é a outra cola normal e cola branca tá vocês vão encontrar em material de construção qualquer cola pessoal a marca não tem precisa sim você marca específica não tá e vamos por restante da nossa água então tá aí ó mexer bem agora agora eu quero nessa consistência aqui ó se quiser pode por mais água se você quer ela mais grossas você vai botar a água que nem eu botei aqui um litro de água só se você quer ela mais rala um pouquinho você vai botar aí um litro e meio de água tá você vai botar o seu piso assim né você vai usar aí uma brocha para fazer a pintura ou então você vai usar ó um pincel pode usar uma brocha pode usar um rodo tá um rodinho também tá fazendo a pintura fica resistente na área interna área externa tá bom calçada parede reboco chapisco tudo vocês vão pintar agora para pintar um piso liso com cimento queimado é uma cerâmica aí vocês não pode pintar com essa tinta aqui não tá bom olha aí olha aí ó fica muito top viu pessoal lembrando que quando ela secar ela vai ficar um pouco fosca né porque a gente tá usando cimento aqui né e o cimento e a argamassa é cinza olha aí ó e eu espero que você já cravo o dedo no like aí pessoal olha aí pessoal ó cobre bem viu olha aí para pintar a parede você pode usar aí a brocha também tá pincelzinho tá pensando aí em renovar mas aí você poderia gastar muito né e com essa dica que eu tô lhe passando aqui hoje você vai gastar pouco ó olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí você vai deixar seu chapisco e todo renovado só parede quitando reboco sua calçada olha Então é isso aí, viu pessoal Não esqueça de vocês Deixar o like De compartilhar o vídeo com a gente As pessoas podem alcançar Porque as pessoas também precisam de uma dica dessa Então se você tem um amigo aí Que quer dar uma reformada Compartilha o vídeo com ele Tchau